Música Se alguém me perguntasse há alguns anos atrás Você se interessaria por um galego? Eu iria responder, provavelmente não Você não moraria à distância? Claro que não Você sairia de Recife pra morar com alguém? De jeito nenhum Você casaria e trocaria de nome? Eu mesma não E aí chegou você, meu galego Namoramos dois anos à distância Agora eu tô morada aqui no Rio de Janeiro E virando uma maldona Eita caralho, não chove Desculpa aí E tudo parece tão natural e tão certo Que essas respostas de antes não fazem mais sentido pra mim Felicidade é isso Quando você percebe que as coisas que pareciam impossíveis de serem feitas Se tornaram sua vida Se tornaram sua vida E que a cada dia eu tenho mais certeza de que eu quero ficar todos os dias da minha vida com você Quero sim Quero ver você Ficar um velho Mandando seus netinhos trazer e convidar pra você Pedindo pra eu depilar suas costas Quero participar de todos os momentos bons e ruins Quero beber cerveja, assistir seriado, preguiçar com os cachorros Porque tudo com você é muito bom Meu galera, você é o que eu escolhi pra mim Quero continuar essa vida linda que temos para sempre E eu mais que tudo nesse mundo Tenho certeza que eu vou fazer você muito feliz Obrigada Obrigada por ter me escolhido como sua mulher Quando a gente começou a conversar sobre os óculos Eu comecei a pensar sobre o que eu ia escrever pra você O que eu ia falar pra você Eu pensei pra falar pra você o que é o amor Só que aí eu não conseguia deixar tirar da cabeça aquela música do Radaway What is love? Baby don't hurt me Então como a gente tem essa relação bonita de amizade Eu pensei em falar pra você sobre amizade E eu pensei em falar com a música do Balão Mágico Somos amigos, amigos do peito, amigos sempre Mas você ia reclamar que essa música ia ficar na sua cabeça E você não ia passar pra você Então como poderia ser diferente, Bel? Eu vou falar algumas palavras no meu grupo, Chris Rock Que é um comediante E ele fala que uma das coisas mais bonitas da vida É um casal criando, construindo Crescendo juntos e vivendo juntos Essa é a coisa mais bonita do mundo Mas antes que você ter isso, você tem que ter compromisso E antes que eu compro nisso, você precisa sossegar E todos os homens que estão aqui presentes, casados ou solteiros Sabe que nenhum homem sossega E nenhum homem é uma dor de boas boas, de verdade A gente se rende E é isso que eu venho fazendo desde 2010 Desde que você veio aqui pro Rio Eu me rendi Eu me entreguei a você E eu continuo fazendo isso porque você é a pessoa perfeita para mim Você é companheira, é doce, é carinhosa, é paciente Minha roia, é paciente Gosta de mim, é paciente É companhia mais do que natural Estar aqui nesse momento contigo Com todos os nossos amigos e familiares E pessoas que a gente escolheu para viver Do rádio de nossa vida por toda a gente E você é a pessoa que eu escolhi para ser mãe de meus filhos É cuidar dos nossos cachorrinhos Você é a mulher do meu avião Bem-vinda, família Maldonado E você é a pessoa que eu escolhi